Oi gente, hoje estamos aqui enchendo os balões, olha já fizemos o nosso trânsito, olha o monte de balão lá atrás, está cheio de alunos, estou aqui no curso, olha as amigas, daqui o tempo é nós, fazendo acesso, contrata a gente pessoal, e assim vai ficando gente. Amigas 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 Assim vai ganhando foco Quase pronto Os palhaços Do circo Os palhaços do circo já estão ficando quase prontos Olha, o Bananinha já está com o circo lá em Pila Velha Espera os palhaços E assim quase vai chegar os palhaços O que é o nome desse? Espera aí O que é Tede? Tede Palhaço Tede Está com o escoço amarrada no laço Putriquinha Você quer ficar em férias? Tem ouro? É muito linda Detalhe, tudo feito pelos alunos O que é a mão? Engaixadinha Olha A gente vai fazer O que é isso? E aí 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 É isso aí, é isso aí. O que é isso? Amém. Agora já vai começar o nome. É isso que a gente fala igual. Não dá. Se filmar, você não dá. Ficar passando pelo ódio. E está pronto o nosso circo. Parabéns. Vocês são ótimos. Lembrando que se quiser abrir a portinha. Né, Vânia? É só soltar ali o... Viu, gente? Ouviu a professora, né? E vamos de curso. E assim, o circo vai sendo formado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti